Salve! Como vai? Espero que esteja tudo bem com você e sua família. Você sabe qual o melhor investimento financeiro para a sua saúde? Será que conhecer o seu DNA, o conjunto das instruções mais específicas para a construção e manutenção do seu organismo único, traz alguma vantagem em relação aos cuidados que você deve ter com seu corpo e sua mente? Essa pergunta pode ter uma resposta diferente dependendo do momento que cada pessoa está vivendo, é claro. Mas falando aqui em termos gerais, será que compensa gastar dinheiro fazendo um sequenciamento completo do genoma para cuidar melhor da saúde? Um WGS, na sigla em inglês para Whole Genome Sequencing, é um bom investimento ou é um gasto desnecessário? Pois nesse vídeo, nós vamos falar sobre os benefícios do WGS e do custo desse exame, para que você possa tirar suas próprias conclusões. Antes da gente continuar, eu recomendo que você assista a este outro vídeo, olha o link aqui em cima, em que eu já introduzi o assunto. Ali eu já contei o que é um WGS e quais as principais diferenças entre esse sequenciamento e um teste de genotipagem. Então se você ainda não assistiu aquele vídeo, vai lá, assiste e volta, e você vai entender melhor esse aqui, ok? Mas se você já assistiu ao outro, ou já sabe as diferenças entre um WGS e um teste de genotipagem, bora seguir, que o assunto é muito interessante. Um WGS é bem mais abrangente do que um teste comum de ancestralidade, mas também é mais caro. Sabendo que um teste comum de ancestralidade lê cerca de 0,02% do seu DNA e um WGS lê 100%, a gente pode imaginar que um WGS tem 5 mil vezes mais informações que um teste de genotipagem desses, né? Porque 100% é 5 mil vezes mais do que 0,02%. Mas na verdade é bem mais do que isso. Porque enquanto um arquivo de genotipagem traz as variantes identificadas para você dentro daquela pequena, mas importante, coleção de SNPs, um WGS traz muito mais do que isso. Ele traz várias leituras repetidas dos trechos do seu DNA e forma um consenso do seu genoma. Com isso, além de trazer uma leitura final com maior precisão, ele traz também as leituras brutas para análise, caso necessário. Isso se chama profundidade de leitura. É um nível de detalhamento muito maior. Enquanto uma genotipagem identifica variantes previamente programadas, o sequenciamento lê o seu DNA como ele é. Então, identifica deleções e inserções, por exemplo, com precisão muito maior. Em vez de apenas sinalizar a possibilidade de uma inserção ou deleção, ele identifica o trecho inserido ou deletado inteiro e no local exato do DNA. O que permite interpretar as consequências dessa alteração no genoma. Um 30XWGS lê em média, 30 vezes, cada letrinha do seu genoma. Isso dá a ele precisão suficiente para diagnóstico de condições genéticas raras. A propósito, um estudo científico publicado em 2021 mostrou que um WGS possibilitou diagnosticar doenças raras em cerca de 40% dos pacientes com doenças previamente não diagnosticadas. Isso é um avanço enorme para famílias que geralmente ficam anos em busca de respostas. Mas o WGS não serve apenas para diagnosticar doenças raras. É que cerca de 80% das doenças raras têm origem genética. Então, o WGS acaba identificando as mutações que causam essas doenças. Mas o sequenciamento completo do genoma serve para muito mais do que isso. Como ele identifica qualquer variante no DNA, pode ser usado para diagnosticar qualquer condição ou predisposição genética. Pode identificar tanto uma doença rara quanto uma doença genética comum. Pode alertar para a presença de uma variante patogênica recessiva, por exemplo, que não afeta o portador, mas pode causar doenças em seus filhos, se combinadas com outras variantes do mesmo tipo. Como todas as pessoas possuem variantes patogênicas ou potencialmente patogênicas, saber quais você tem é um conhecimento valiosíssimo não só para você, mas para planejar uma gravidez também. Um casal que descubra que os dois são portadores de uma determinada variante patogênica recessiva no mesmo gen, geralmente tem 25% de chance de que cada um de seus filhos nasça com a combinação dessas variantes e, portanto, com a doença causada por essa mutação. Sabendo dessa informação, o casal pode decidir fazer fertilização in vitro com seleção de embriões, por exemplo, para garantir que seus filhos biológicos não nasçam com a doença. ou pode escolher recorrer a bancos de esperma com informações genéticas dos doadores, ou mães de aluguel, se for o caso. Ou ainda, o casal pode preferir adotar em vez de gerar filhos biológicos. Enfim, seja qual for a decisão, o casal ganha o poder de fazer essa escolha de forma embasada, em vez de simplesmente contar com a sorte. Pense nisso. Se todas as pessoas fizessem um WGS, a taxa de nascimentos de pessoas com doenças genéticas cairia, resultando em menor sofrimento para essas pessoas e para suas famílias. Você percebeu o enorme potencial disso? O poder da genômica pode prevenir doenças antes mesmo da concepção de um bebê. Isso não é fantástico? E essa prevenção vai além. Obviamente, ela funciona também para as pessoas que já nasceram. Quando bebês nascem, costumam fazer o teste do pezinho, para identificar possíveis doenças raras e permitir agir para tentar impedir danos graves ao neném. Esse teste é muito importante e tem sido ampliado para abarcar cada vez mais doenças. Acontece que se os pais já têm seus genomas completos sequenciados, eles já podem saber de antemão a possibilidade de seus bebês terem ou não aquelas mesmas doenças que o teste do pezinho avalia. Claro que a triagem neonatal segue, é importante e ainda deve ser feita, até porque o bebê também pode ter mutações novas que não estavam presentes nos pais. Mas, além do teste do pezinho, existe a opção da família fazer o WGS do bebê. Afinal, conhecer o genoma da criança abre um universo de possibilidades para ela. Aqui vale uma ressalva. A maioria dos médicos não vai indicar um WGS para todo recém-nascido, pois um teste desses ainda é visto como ferramenta diagnóstica. Então, tende a ser indicado apenas em caso de suspeita de doença que possa se beneficiar de um sequenciamento genético. E ainda é mais comum que, nesses casos, os médicos peçam um sequenciamento do exoma, que é a parte do genoma que codifica proteínas e corresponde a cerca de 1% do DNA, do que um sequenciamento do genoma completo, que também inclui os outros 99% do DNA. Mas esse entendimento está mudando gradualmente. E alguns países já iniciaram estudos em preparação para recomendar que todo recém-nascido faça um WGS. A minha opinião, como estudioso do assunto, é que essa é a tendência para o futuro. Lógico que há questões éticas envolvidas, mas elas são facilmente gerenciáveis, como já está sendo feito no Reino Unido, por exemplo. Fazer um WGS não significa, por exemplo, que as famílias obrigatoriamente precisem ter acesso a riscos genéticos que apenas gerem ansiedade, mas não tenham tratamento. Muitas pessoas vão preferir não saber desse tipo de informação. Já outras vão preferir ter acesso ao cenário completo. Na minha opinião, essa é uma escolha que deveria ser de cada pessoa. E o WGS tem esse poder. Com o sequenciamento completo do genoma, você consegue não apenas diagnosticar doenças que afetam a pessoa no presente, mas também prever a possibilidade da pessoa desenvolver determinadas doenças no futuro. Isso abre a possibilidade das pessoas tomarem atitudes preventivas. Algumas doenças podem ser completamente evitadas com a prevenção correta. Outras podem ter seus efeitos minimizados ou seu início postergado. E outras podem ter suas chances bastante reduzidas com mudanças no estilo de vida. Afinal, genética não é destino, mas sim uma parte importante dele, assim como é o estilo de vida. E um WGS pode promover mudanças no seu estilo de vida não só para ajudar a prevenir doenças, mas também porque revela como o seu organismo interage com o meio ambiente de várias outras formas. Por exemplo, como o seu organismo metaboliza determinados medicamentos. Existe uma ciência derivada da genômica que é especializada nisso. Chama-se farmacogenômica. Organismos diferentes metabolizam medicamentos de formas diferentes. É por isso que algumas pessoas precisam de doses maiores ou menores de determinadas substâncias para que surtam o efeito desejado. Alguns medicamentos podem não ser eficazes para algumas pessoas ou até mesmo gerar alergias, enquanto para outras pessoas eles podem salvar vidas. Se você um dia precisar de tratamento para alguma questão importante de saúde e você já tem o seu genoma sequenciado, então a equipe médica terá a opção de escolher o medicamento mais eficaz para você naquela condição e naquele momento, diminuindo as chances de efeitos adversos e aumentando a eficiência do tratamento e, é claro, as chances de sucesso. Por exemplo, se uma pessoa estiver com hipertensão e precisar de medicação, a equipe de saúde pode avaliar o genoma e selecionar o medicamento mais adequado e eficaz e também calcular a melhor dose, o que otimiza o tratamento, reduz as chances de efeitos colaterais e evita experimentar medicamentos ou fazer ajustes desnecessários. Isso é medicina personalizada. Para além de medicamentos, seu DNA também revela a interação do seu organismo com alimentos. A ciência que estuda isso é a nutrigenômica. Com o seu genoma, já é possível saber que tipos de alimentos geram que tipos de efeitos no seu corpo. É possível saber, por exemplo, se você tem tendência à doença celíaca, que é a intolerância ao glúten, ou se você é uma das muitas pessoas que tem genética para intolerância à lactose, ou se você tem predisposição a alergias alimentares, ou se o seu organismo digere diferente a algum grupo de alimentos, ou como o seu corpo metaboliza o café, e assim por diante. Outra coisa bacana que o sequenciamento do genoma permite é saber como o seu corpo reage a exercícios físicos. Com o WGS, você pode saber se tem predisposição genética para determinado tipo de atividade. Por exemplo, se as suas fibras musculares são construídas para resistência, força ou uma combinação das duas. Atletas podem usar informações como essa para escolher melhor seus treinos e competições, e também para selecionar o uso de suplementos, por exemplo, além da alimentação, como já falamos. Além de tudo isso, um WGS ainda permite identificar qualquer outra coisa que tenha o genoma como base, como traços físicos. Quem tem curiosidade vai poder saber que variantes genéticas possui para a cor dos olhos, da pele ou do cabelo, para a altura ou porte físico, para tipo de inteligência, para a intensidade do paladar, para a capacidade de sentir determinados odores, para a tendência a acordar cedo ou dormir tarde, para as dezenas de grupos sanguíneos humanos, pois é, dezenas, enfim, para todo tipo de curiosidade. Até mesmo para algumas características psicológicas, como neurose, ansiedade ou capacidade de ganhar dinheiro. Pois é, muitas coisas que ainda estão só começando a ser identificadas, mas cujos fundamentos vão ficando cada vez mais sólidos com o passar do tempo. Muitas dessas informações já podem ser bastante úteis e fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. E esse é só o começo, pois as ciências ômicas ainda são muito novas e estão evoluindo rapidamente. A cada ano, são publicados milhares de novos estudos científicos sobre essas ciências. Por exemplo, considerando apenas o campo específico da genômica, foram publicados mais de 36 mil estudos no ano de 2022. Isso dá mais de 3 mil estudos por mês ou 100 por dia, sendo que alguns deles são de enorme relevância. E essa quantidade cresce a cada ano. Você tem noção dessa revolução? E isso é só o que já existe hoje. Ter o seu DNA sequenciado agora é um benefício que você vai poder usar para o resto da sua vida. Ou seja, você vai poder se beneficiar de todas as novas descobertas que ainda vão ser feitas nas próximas décadas. Sem contar que se você tiver um imprevisto e de repente precisar de um WGS para melhorar os cuidados com a sua saúde, é muito melhor que você já tenha isso em mãos do que ter que aguardar o tempo necessário para obter esses resultados, que costumam demorar meses. Em alguns casos, imprevistos acontecem. E algumas pessoas podem não ter condições de esperar esse tempo. É como dizem, é melhor prevenir do que remediar. E o WGS é as duas coisas. A melhor prevenção e a melhor maneira de saber remediar. Com isso, respondemos a pergunta do início, né? Vale a pena fazer um WGS para cuidar da saúde? Vale com toda certeza. Ora, mas você nem falou o valor. Ah, pois é. Já ia me esquecendo. Um teste desses hoje custa cerca de 400 dólares apenas. Isso é uma pequeníssima fração do que custava há 10 ou 15 anos. O primeiro sequenciamento do genoma humano levou muitos anos e custou bilhões de dólares para ser feito. Hoje, você paga cerca de 2 ou 3 mil reais e tem o seu genoma em poucos meses com uma precisão muito maior. Sem falar que esse investimento pode gerar economia financeira também, no médio e longo prazos. Esse custo ainda vai continuar caindo com o tempo. Então, se você não tem esse dinheiro para investir agora, pode querer aguardar mais um pouco. Mas eu diria que assim que você puder, faça um WGS para você e dê de presente para as pessoas que você ama e quer ver bem de saúde por muitos anos. Fique de olho nas promoções também. Especialmente no dia do DNA, que é em 25 de abril, e na Black Friday, em novembro. O melhor WGS que eu conheço é o da Nebula Genomics. O link para o site da empresa está aqui na descrição do vídeo, ok? Ah, e sabe para que mais um WGS serve? Para a genealogia. Tanto para as buscas autossômicas, quanto para saber os haplogrupos mais detalhados. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Por hoje ficamos por aqui. Espero que eu tenha conseguido te mostrar o valor de um WGS e que este vídeo tenha sido útil para você decidir sobre fazer ou não esse tipo de teste. Recomendo também os outros vídeos que fiz sobre razões para fazer ou não testes de DNA e, de novo, o vídeo sobre como escolher o melhor teste para você. Olha aqui o link da playlist. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like e compartilhe com aquelas pessoas que você quer ver com muita saúde. E se você quer saber mais sobre como usar o DNA para cuidar da saúde, se inscreva no canal e ative as notificações para saber quando tiver vídeo novo. É de graça e vale a pena. Só clicar no botão inscrever-se aqui embaixo e ativar o sininho também. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.